Agora, vamos começar. Em primeiro lugar, vamos fazer o contrato didático entre nós. E o contrato didático é o quê? É um fenômeno educacional no qual a gente, como professor, tem uma expectativa de vocês enquanto estudantes e vocês, consequentemente, têm uma expectativa com respeito a gente. Vocês conversam com outros alunos, vocês falam com outras pessoas. Ontem, na turma de ontem, foi engraçado que uma menina chegou e falou não, já tinha ouvido falar do senhor, professor, pela fulana. Então, a gente forma, está certo, no contrato didático, essas expectativas. E existem dois tipos de contrato didático. Um contrato didático, a gente chama de contrato implícito. É aquele do tipo, o professor vai atrasar cinco minutos, ou, então, por quê? Porque ele sempre atrasou cinco minutos. Os alunos dele sempre falaram que ele atrasou cinco minutos. Então, por isso, as aulas dele começam cinco minutos atrasados, sempre. Então, essa é uma perspectiva de contrato didático. Contrato didático implícito. Você não fala sobre as suas intenções, eu não falo sobre as minhas intenções, e a gente cria esse contrato didático. É aquela história que a gente via no ensino fundamental, do professor entrava na sala de aula, pelo menos na minha época era assim, daí ele pegava o GIS e começava a escrever, daí todo mundo começava a escrever, copiando as atitudes dele. Isso é um contrato didático implícito. Está certo? Mas nós vamos procurar fazer um outro tipo de contrato didático, que é o contrato didático explícito. Contrato didático explícito, a gente tem que conversar e negociar com os estudantes aspectos com respeito às formas e tudo mais. Várias coisas entram nesse contrato. Então, a primeira questão é a questão do horário. Eu acho que é importante a gente definir essa questão. Então, tem várias pessoas querendo entrar agora, tem que dar a entrada delas. Então, vamos lá. Então, eu gostaria, nesse contrato didático, da gente definir conjuntamente o horário nosso. Porque, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem... Por exemplo, quando eu começo a disciplina, tem lá de 18 às 22 horas. Mas todo mundo sabe que de 18 às 22 horas, muitas vezes é impossível. E vocês trabalham também. Muitos de vocês trabalham, chegam em casa por volta das 18h30, 18h40. Então, eu quero ter com vocês a primeira questão do horário. Então, depois eu vou falar também sobre a avaliação. Daí eu vou mostrar mais ou menos o cronograma que eu estabeleci. Está certo? Mas aí a gente vai ver, provavelmente, um feriado, alguma coisa que a gente tem que modificar. Então, a gente vai fazer esse processo negociado. E depois a gente já vai ter a primeira aula de hoje, que é sobre a história da informática educativa no Brasil e no Ceará, ok? Então, pessoal, vamos lá. Com as turmas do Tiúno, eu não tenho geralmente problema com respeito aos horários, está certo? Mas, com o pessoal do Noturno, eu procuro ser bastante cuidadoso com essa questão dos horários. Por exemplo, no semestre passado, a gente começava as disciplinas 19h. A gente ia das 19h até as 21h30 ou 22h. E por que isso? Porque 22h, a gente pressupõe que já tinha chegado em casa, já tinha que ter tomado um banho, já tinha curtido a família e tudo mais. Está certo? Então, eu considero que essa é uma questão que a gente precise discutir um pouco. Então, eu queria primeiro ouvir vocês. Vou ouvir vocês antes da gente tentar estabelecer esse horário junto. Poderia ser? E alguém poderia escrever no chat já essas mudanças. Está bom? Então, vamos começar? Eu quero ouvir um pouco vocês. Alguém se prontifica a falar? Professor, boa noite. Meu nome é Roberto. Tudo bom, Roberto? Seja bem-vindo. Tudo bem, professor. Professor, quanto tempo é a duração da sua aula aqui virtual? O senhor chega a passar de duas horas? Chega. Às vezes, é duas horas e dez, duas horas e quinze. Mas... É, mais ou menos duas horas. Mas, pela experiência que a gente teve no semestre passado, desculpe, que eu estou com a voz ruim. Eu estou com Covid ainda, mas não estou mais transmitindo. Então, uma coisa que é importante a gente observar é o seguinte. Nós não temos intervalo. Na turma do Diuno, eu faço um intervalo de dez minutos, de manhã e à tarde também, de dez minutos. As apresentações, geralmente, são apresentações que duram bastante tempo. Então, isso já... À noite, a gente pode já reduzir. Está certo? Mas vai ter alguns conteúdos que a gente vai ter que puxar e tem algumas datas também que a gente precisa definir os dias e horários. Está bom? Então, basicamente, o formato é a gente terminar não 21 às 21h30, mas terminar 21h15. E, às vezes, a gente pode terminar mais cedo ou mais tarde. Essa é a questão, Roberto. Uma questão de logística e internet e também como as aulas virtuais são mais consultivas. Exato. Não estou falando só da minha opinião. Estou falando da experiência que a gente tem com os professores desde o semestre passado. Mas você está falando uma verdade. Não, eu estou falando um fato. Não, eu estou dizendo um fato. Certo. Então, eu estou considerando das 19h às 21h15, 21h30. Eu quero saber o que vocês acham desse horário ou se tem outras sugestões. De 19h às 21h seria o ideal, professor, se possível. Qual o horário? De 19h às 21h. Tá, vamos ouvir mais pessoas. Eu queria ouvir outras pessoas. É, professor, acho que o horário de 19h às 21h é mais cômodo para todos, né? Até porque tem pessoas também que trabalham mais ou menos nesse horário e se organizam até às 19h. Tudo bem. Mas eu queria ter, vamos dizer assim, duas propostas pelo menos para a gente poder votar, tá? Eu vou colocar aqui no chat. Proposta 1. É que é a proposta das 19h às 21h. Proposta 2. Proposta 2. Proposta 2. Proposta 2. Das 19h às 21h30. Tá? Então, seriam, por enquanto, essas duas propostas. Tem alguém que tem mais uma proposta? Alô? Alguém tem mais alguma proposta? Então, está em votação. Tá? Então, quem vota na proposta 1, já coloca a proposta 1. Pode se manifestar. Temos três votos até agora. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tá? Então, até agora, proposta 2. Quem vota na proposta 2? Então, ganhou a proposta 1. Então, nós vamos começar as próximas aulas às 19h. Ok, gente? Ok? Então, vamos já para o próximo assunto. Tá? Então... Pessoal, espero uma noite tão estrelada quanto essa que vocês possam ver. Que a gente possa ter uma trilha, uma estrada como essa aqui, de terra, tranquila, olhando para a nossa galáxia, olhando para as estrelas. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ainda não é o contrato didático, mas agora vamos falar sobre como vai funcionar essa disciplina. A carga horária é de 64 horas aula. Mas como o Roberto, ele mencionou, as horas aula, elas variam quando se trata de educação à distância. Tá? Você ficar duas horas e pouco na frente de uma tela ou na frente de telas de computador, você fica realmente exausto. Você fica cansado. Tá certo? Então, é diferente da aula presencial nesse sentido. Então, o que nós vamos fazer? 32 horas aulas em atividades síncronas, que são os momentos como esse. Momentos síncronos. Momentos que ocorrem em tempo real através de videoconferência via Google Meet. E 32 horas, através de atividades assíncronas, através do ambiente virtual de aprendizagem, que é comum a todos que entram na UFC, que é o módulo acadêmico. Então, a observação 1, a gente fala que o ambiente que vamos usar é o ambiente módulo acadêmico da UFC. A observação 2, posso utilizar enquetes, resolução de problemas, chat, através do WhatsApp, bem como utilizar o YouTube e o Instagram e outros recursos. Então, eu só vou fazer uma pergunta. Rebeca, qual a tua dúvida, Rebeca? Alô, Rebeca? Não, professor. Oi. É porque eu nunca ouvi falar módulo acadêmico. Eu só conheço mesmo o SIGA e o SOLAR. O SIGA, o nome dele é módulo acadêmico, por incrível que pareça. A parte de educação à distância dele é módulo acadêmico. E a parte de gestão dele é o SIGA-A. Então, quando a gente utiliza... Agora tudo faz sentido, realmente. Então, quando a gente usa a parte de educação à distância dele, ela é vinculada à parte de gestão. E depois o pessoal começou a falar do SIGA-A, SIGA-A, SIGA-A. Então, daí ficou, para a nossa instituição, SIGA-A. Mas o módulo acadêmico, a parte dele de educação à distância, que nós vamos também utilizar. Por que vamos utilizar ela? Nós temos outros meios. Eu tenho recursos também de educação à distância. E o que aconteceu na experiência do semestre passado é que eu vi que as pessoas preferiam o módulo acadêmico pela facilidade de integração com os e-mails e com as outras atividades acadêmicas também escolares. Está certo? Então, a ideia vai ser a gente utilizar um módulo acadêmico. Então, são 32 horas de atividades síncronas e 32 horas através de atividades assíncronas. Como que nós calculamos isso? Pelas atividades que nós passamos. Então, por exemplo, a atividade equivalente a essa aula é uma atividade de leitura na qual você vai poder aproveitar o recesso para fazer essa atividade de leitura. Está certo? E, geralmente, eu vou procurar colocar materiais web. Vou procurar colocar materiais que estejam disponíveis online para que vocês não tenham necessariamente que comprar materiais. Vocês podem imprimir se vocês assim o quiserem. Podem ler num tablet se quiserem. Mas isso fica uma questão opcional. Está certo? Então, nós vamos computar 32 horas em atividades síncronas e 32 horas em atividades assíncronas. Sendo assim, eu já digo que todas as aulas nós vamos ter pelo menos uma atividade assíncrona. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Aqui eu falo do contrato didático. É uma parte em que eu digo que o contrato didático é o conjunto de expectativas que os estudantes podem ter. Pois não? Quem fala? Não, é só para dar uma observação que o Geilson colocou que o CIGA-A não é acessível para a professora Cegas. Então, provavelmente, vai ser difícil para ele conseguir ter acesso a algum material pelo CIGA. Com o Geilson, eu vou fazer atividades especiais porque ele já está no nosso grupo. Inclusive, uma coisa que eu quero conversar daí depois é com o Geilson, viu? Viu, Geilson? O que eu quero conversar com você é se a gente poderia fazer a videotranscrição das apresentações, tá? Que era algo que a gente ia fazer, tá certo? Então, é uma das coisas que a gente vai ter a possibilidade de trabalhar. Tá certo? Porque, por exemplo... Sim. Recentemente, ontem mesmo, eu tive conversão... Ontem não, foi dia 14. Eu estava assistindo uma live com o André, que foi seu aluno, e ele falou que já tem aplicativos, né? Que já fazem áudiodescrição. Então, na ausência de um audiodescritor, acredito que a gente já tem aplicativos que dão esse suporte. Depois, se o senhor quiser, a gente pode até marcar uma reunião com ele para ver essa questão. Eu quero. Eu quero sim, semana que vem. Pronto. Então, contigo, a ideia vai ser a seguinte. Eu quero fazer essa atividade de audiodescrição, tá certo? Mas só que eu quero ver se a gente faz esse momento separado para a gente poder trabalhar nisso, tá certo? Ok. Voltando ao que eu estava dizendo, o contrato didático se trata do conjunto de expectativas que os estudantes podem ter sobre o professor e sua infraestrutura, equipe, material didático, entre outras coisas. Então, quando você está me avaliando, não é só me avaliando, né? Você está avaliando toda uma estrutura de suporte. Você vai estar avaliando o módulo acadêmico, você vai estar avaliando as ferramentas, tá? Então, aqui, o contrato didático é definido por Gui Brusson, em 1982, como conjunto de comportamentos do professor que são esperados pelos alunos. e o conjunto dos comportamentos dos alunos que são esperados pelo professor. Então, vocês podem ter essa ideia, que no contrato didático, eu tenho uma expectativa sobre vocês e vocês sobre mim, tá? Mas também há uma expectativa com cada um dos alunos, tá? Esse contrato é o conjunto de regras que determinam explicitamente, em uma pequena parte, mas, sobretudo, implicitamente, em grande parte. O que cada elemento da relação didática deverá fazer e que será, de uma maneira ou de outra, válido para o outro elemento. Ou seja, é o conjunto de relações estabelecidas entre o professor, os alunos e o conhecimento. São as expectativas do professor em relação aos alunos e de testes em relação ao professor, incluindo-se nesta relação o saber e as formas como este saber é tratado por ambas as partes, para que se torne um saber a ensinar. Ok? Então, a avaliação nossa, como será, tá? Presença nas sessões de conferência em pelo menos 70% das interações. Então, como que eu vou fazer a minha frequência, professor? Eu já vou falar sobre isso ensinando para vocês, tá? Coloquem o nome completo e o número de matrícula de vocês no chat do Google Meet, tá? Então, vocês colocam o nome completo de vocês, tá? Em maiúsculo, tá? E colocam o nome e o número de matrícula. Vocês colocando o nome e o número de matrícula, como nós estamos gravando essa sessão, o chat também ele é gravado. Então, daí eu posso pegar depois no chat com vocês. Ok? Então, se vocês já fizerem isso, já estão fazendo a frequência, tá? Atividades assíncronas no ambiente módulo acadêmico em 70% das interações. Então, por exemplo, no módulo acadêmico, tá? Eu já tenho atividades, tá? Que estão sendo feitas. Por exemplo, eu já deixei já sobre aula de hoje um fórum para vocês responderem até o final do semestre, tá? Claro que se você for organizado em educação à distância, você vai fazendo ao longo do tempo. E vai ter também uma síntese de uma síntese de uma leitura para que vocês possam fazer. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Vocês já entenderam direito a essa ação. e nós temos uma apresentação no encontro síntese no final em videoaula de 10 minutos. Vocês vão produzir uma videoaula de 10 minutos sobre o tema que vocês quiserem. Eu já imagino até o tema do G. Wilson, tá? Eu já imagino aqui que ele já produz na internet, no YouTube, né? então já seria interessante essa discussão sobre acessibilidade, tá? Então, vídeo de aula de 10 minutos em tema definido ou pode ser em equipe, caso vocês queiram. Então, se alguém quiser fazer em equipe, pode ser também feito em equipe. A nota final será a média das três atividades acima, sendo a nota de aprovação igual ou superior a 7, tá? Então, é basicamente isso, tá certo? E aqui temos o cronograma, temos o nosso cronograma, e aqui nesse quadro, tá? O quadro de atividades online síncronas, tá? Nós temos quatro colunas, atividade síncrona, data e a carga horária, plataforma e o responsável pela plataforma, tá? O módulo 1, que se chama vídeo-aulas e letramento, eu dividi em três módulos, tá? Então, nós temos na aula 1, o tópico 1, reformulação sobre o contrato didático e história da informática na educação. Por que que eu chamei reformulação? porque na turma de sexta-feira a gente tem as questões de mudança de horário e tudo mais, então a gente está fazendo já uma reformulação do contrato didático, tá? E temos também a história da informática na educação. Vamos falar também um pouco sobre correntes 19, ensino remoto, EAD e videoconferência, tá? aula 2, tá? Nós vamos fazer o seguinte, na aula 2 e 3, nós resolvemos no semestre passado dar uma ênfase a um tópico que seria nessa pandemia muito utilizado por nós, então nós escolhemos a questão das videoaulas, então na aula 2 teremos uma introdução às metodologias usadas em videoaulas e na aula 3 nós teremos uma discussão específica sobre os tipos de videoaula, tá? Na aula 4, oficina de videoaulas, eu vou chamar um dos alunos meus para poder trabalhar com vocês uma oficina de videoaulas e na aula 5 será uma aula sobre os letramentos digitais. Ok? Essas equipes, como elas vão se dividir, me perguntaram agora, tá? Então eu digo para vocês o seguinte, em princípio eu deixei a opção trabalho ou individual ou em equipe e como essas equipes vão se dividir, isso daí vai depender claro de vocês, tá? Eu como professor não divido nenhuma equipe, se o indivíduo quiser trabalhar individualmente ou em equipe, é uma opção dele, se quiser trabalhar em duplas, trios, tá? É uma opção dele, tá certo? Então, deixa eu avançar aqui. módulo 2, tá? Então, seria uma discussão sobre redes sociais e software educativo, tá? Então, na aula 6, teremos uma discussão sobre redes sociais, seu uso e consequência, no dia 12 de fevereiro de 2021, tá? No dia 7, teremos uma discussão sobre software educativo, tá? Que vai ser a primeira fala que vamos ter sobre software educativo, mostrando o logo e o scratch, tá? Que são dois software educativos utilizados no ensino fundamental e utilizados também na educação infantil, tá? Aula 9, soft, perdão, aula 8, pulei a aula 8, a aula 8 é soft educativo 2, recursos no ensino e aprendizagem, tá? Vai ser uma discussão mais sobre as teorias que envolvem software educativo e a aula 9, software educativo, alfabetização matemática e ciências. Vou falar sobre também soft no ensino médio, tá? Na aula 10, vou falar sobre software livre, single body computer, que é o computador de placa única e robótica educacional. Será aí? A aula 9 vai ser no meu aniversário, viu, gente? O meu aniversário 12 de março de 2021 e a aula 10 vai ser numa sexta-feira, 13, tá? Vai ser vai ser sobre robótica educacional, vão ser duas aulas seguidas aqui, tá? Eu vou falar por qual motivo, tá? Porque, por exemplo, eu estava vendo pela nossa carga horária e pelas atividades, tá? Se a gente quiser chegar ao final, fazendo todas as apresentações, vão ter aulas que a gente vai ter que fazer na quinta e na sexta-feira, tá certo? Na quinta e na sexta-feira, tá? É só para o ano que vem, ano que vem eu fico mais velho, eu faço 50 anos, né? Então, deixa eu passar aqui. Pessoal, agora, aula 11, acessibilidade, do dia 26 do 3, por quê? Porque o dia 19 do 3, tá? Dia 19 do 3, vai ser o feriado de São José, tá? Vai ser o feriado de São José, dia 19 do 3, né? Então, e temos a aula 12 e 13, que eu não botei uma data, que seriam os seminários, e eu queria saber com vocês como que nós poderíamos fazer os seminários, tá? Porque, veja bem, no dia 10 do 4, o dia em que eu vou apresentar as notas finais, então, é o dia de entrega, é o limite de entrega das notas, é o fim do semestre, tá? Eu tenho que estar com as notas entregues no dia no dia 10 do 4, então, eu preciso de uma solução, e essa solução eu não vou obter ela sozinha, eu preciso ouvir vocês quando que eu faço os seminários com vocês, ou se vocês têm alguma sugestão de formato, tá? Alguém teria que abrir um calendário pra cá? pra cá. Professor, tá ouvindo? Tô, tô ouvindo, Rebeca. Tudo bom, Rebeca? Tudo ótimo. Professor, vou só uma pergunta, o senhor comentou sobre ter aula na quinta e na fecha, ou na fecha já da gente, né? Mas na quinta-feira também? Seria uma aula só. Entendi. É, se é uma aula dá pra gente conversar, porque eu tenho uma aula só. Entendeu? Tá certo. Aí eu fiquei preocupada. Mas aqui, ó, essas duas que eu coloquei no dia 12 e no dia 13, eu não tenho uma definição, porque senão nosso calendário iria pra maio e o semestre termina 10 do 4. 10 do 4 é o limite pra poder entregar as notas. Tá entendendo? Entendi. É o limite. Tá? Então a gente precisa ver o que que vai fazer. Tá? Porque eu não queria abrir mão dos seminários. Sabe? Os seminários é quando vocês apresentam as produções de vocês. Tá entendendo? Entendi, entendi. Aí seria um seminário que seria numa quinta, não é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então eu preciso ouvir vocês, ver sugestões, porque esses dois... Eu só espero que... Eu só espero que essa quinta que a gente pegar não seja a apresentação de seminário da outra disciplina, porque aí complica. Entendi, entendi. Mas eu queria saber pelo menos sábado de manhã, como que tá o compromisso de vocês? pra mim, tá de boa. Tem alguém que tem dificuldade sábado de manhã? Eu tenho, professor, porque na quinta de tarde eu tenho o PIBID, na quinta noite eu tenho aula, no sábado de manhã eu tenho aula de didática. Certo. Então eu tô querendo ver aqui algo que a gente possa resolver. Porque... Professor... eu queria sugerir umas apresentações, eu queria sugestões, pessoal. Professor, você tá me ouvindo? Tô perfeito, Lucas. Oi, pessoal. Professor, eu queria sugerir a gente fazer de forma assíncrona. De repente a gente colocar no YouTube, não precisa colocar de forma online, pode ser privado pra quem tiver o link, disponibilizar no WhatsApp e a gente debater o seminário através dos comentários do YouTube. Assim a gente poderia trabalhar no melhor horário de todo mundo. Claro, com a data limite que só a gente pula... Como funcionaria isso? Como funcionaria isso, Lucas? Porque é a apresentação do seminário, professor. Como é que o senhor imagina a gente fazendo essa apresentação? Se o senhor me permite perguntar. Pode ser, pode ser, pode ser fazendo, pode ser fazendo um canal no YouTube da disciplina e colocando o pessoal gostando, colocando as suas produções. Calma aí, professor, calma. O canal no YouTube também aí, já pensei numa superprodução hollywoodiana, eu tinha pensado mais num vídeo longo, não num super canal. A gente pode ter um canal da disciplina e o senhor disponibilizar os vídeos lá. E nem todo mundo precisa colocar o vídeo público. Se ele colocar privado e disponibilizar só o link, só quem tiver o link pode ter acesso. Porque aí, às vezes, a pessoa não quer que fique disponível para qualquer pessoa encontrar na internet e tudo mais. se for o canal da disciplina, o senhor também pode lidar com o tempo que o vídeo vai ficar público ou não. Enfim, e aí a gente vai poder comentar de forma síncrona, né? E aí a atividade tanto seria de fazer o vídeo, de fazer a apresentação do seminário, poderia ser só pelo celular a gente apresentando mesmo, quanto também a gente comentar o vídeo do colega, né? Para ter a impressão que já que a gente não teria um momento síncrono. Agora eu vou voltar para o trânsito, professor, que eu estou chegando quase em casa, mas eu estou ouvindo o seu telefone. Ah, você está na rua, cara? Pô, eu estou de volta, mas eu parei aqui no estacionamento, no acostamento. Estou chegando, galera. Está bom, meu amigo. Tome cuidado do trânsito, Lucas. O que vocês acham, pessoal? Eu achei a ideia boa. Então, ao invés da gente fazer um seminário lá no final da disciplina, a gente fazer o seguinte, vocês iam fazendo os vídeos ao longo da disciplina e nós íamos colocando no canal e as nossas discussões nós faríamos no canal e faríamos no WhatsApp. O que vocês acham? Professor, me explica só uma coisa. Como é que vai ser, qual é a ideia principal desses trabalhos? Porque, assim, eu não sei se todos os temas do trabalho vai dar para fazer um vídeo, entendeu? E eu já vi gente aqui que não gosta da ideia de se expor, mas se pudesse fazer um vídeo, uma apresentação do trabalho, por exemplo, sem necessariamente a gente aparecer, acho que seria melhor. Não, isso é possível. Você pode fazer o vídeo como a gente tem feito nos cursos MOC, a Dani, ela encontrou uma maneira bacana de fazer o vídeo como uma apresentação de slide utilizando a voz. tá? Então, você tem visualmente a apresentação do vídeo e você tem a voz. Uma outra forma de fazer isso é você criar um personagem para interagir com as pessoas no vídeo. não é nenhuma interação, porque uma interação pressupõe via dupla, tá? Mas, sim, pode-se utilizar o Ocam, pode-se utilizar vários softwares, essa é uma questão que as pessoas têm. Você está entendendo? A habilidade tecnológica, o objetivo da gente fazer três atividades de aula sobre vídeo aula, é justamente para que vocês tenham também um pouco dessa habilidade, porque hoje em dia, para o professor, tá? É algo que está sendo cobrado, tá? A gente tem visto, por exemplo, professores da UFC nos cursos de vídeo aula, utilizando muito as nossas ferramentas de curso. Então, essa é a ideia. Minha esposa está aqui, ela está falando alguma coisa, oi, olá, amor, como que vai? Hã? Oba! Meu amor falou agora de algo que eu adoro, doce, né? Maravilhoso, eu vou ter um doce daqui a pouco, ali, né? Mas, pessoal, essa é a ideia, você está entendendo? Seria possível a gente trabalhar dentro dessa perspectiva que o Lucas colocou, tá? E Rebeca, é possível a gente trabalhar o vídeo numa forma em que as pessoas também que tenham timidez, dificuldades, elas não queiram aparecer? Professor, pois não, quem fala, Roberto? Deixa eu só ver se a Rebeca vai responder, vai falar ainda alguma coisa, Rebeca? Pode falar. Tá, acho que ela está respondendo o chat. Professor, eu achei bacana, ok, criar o canal, colocar o vídeo, tem essa opção para quem quer se expor, quem não quer se expor, achei bacana. Só acho complicado a gente ter que interagir em todos os vídeos. Tem o quê? Quantas pessoas tem na disciplina, sabe dizer? Trinta e cinco. Interagir com trinta e cinco vídeos é complicado. Será que só o fato de eu mandar o vídeo para postar no canal já conta, já poderia contar a nota? E a discussão a gente faz num local onde tudo ficasse reunido? Eu fiz as aulas na disciplina passada, foi interessante que nós conseguimos atingir na turma, em ambas as turmas, que o semestre passado eu tive duas turmas. Foi muito bacana, na turma do Diúno foi possível fazer numa tarde. Na turma do Noturno, nós não fizemos um encontro, mas a entrega dos vídeos ela foi feita ao longo do semestre, o pessoal me passava o link desse trabalho e daí nós reunimos todos os trabalhos numa apresentação só, tá certo? E então foi muito bacana, tá certo? Então, eu acho que é possível sim, viu, Roberto? Eu acho que dá certo. Um grande vídeo com todos os trabalhos reunidos, é isso que você está dizendo? Exatamente. Não, se for aí, beleza, aí dá, mas aí separado não. Os vídeos, eu estou colocando 10 minutos também pelo seguinte, tá? Teve gente que fez trabalho com 8 minutos de vídeo, tem gente que fez trabalho com 6 minutos, mas nós tivemos dois trabalhos que o pessoal fez em 15 minutos. você está entendendo? Fez em 15 minutos, né? Daí também extrapolou um pouco, né? Então, a ideia de fazer em 10 minutos é o tempo limite, tá certo? Que a gente estabelece, tá? Tem gente, a Arclélia está falando que vai bater o recorde, né? De tempo, vai fazer tempo, né? Então, é basicamente isso, pessoal. tá? Então, tem vídeo sobre atividades pedagógicas, teve vídeo sobre projeto, teve vários vídeos, tá certo? Professor, o senhor pode dar o exemplo. Opa! Pronto, é só uma pergunta, porque eu vi aqui que tem a atividade, essa atividade que o senhor passou da história da informática, não siga, é uma atividade que a gente tem até o final do semestre para integrar, porque a tese tem mais de todas as falas. Até o fim do semestre. Tá? Ok, obrigado. Fiquem tranquilos quanto a isso, então, gente, é basicamente isso. Então, seminário 1 e 2, então, a gente faz um canal no YouTube e vocês vão postando os vídeos ao longo do semestre. Pode ser? ao longo do semestre, não é, professor? Ou o senhor vai definir logo as equipes de trabalho, como é que vai ser? Eu ia pedir naquela hora um exemplo de tema de trabalho. Equipe de trabalho, eu não sou... Eu deixo isso opcional para vocês. Eu já falei isso. Eu não gosto de definir equipe, porque chega, quando você define uma equipe, você está definindo as pessoas que vão trabalhar com as pessoas. Às vezes, o professor acaba definindo quem você não gostaria de trabalhar com aquela pessoa. Então, eu deixo para vocês, vocês querem definir de trabalho, tudo bem. Os trabalhos podem ser individuais. Tá? Não, professor, eu estou perguntando definir o tema, não equipe, porque você já tinha distoído. Não, o tema a gente deixa para definir mais próximo. Ah, pronto. Eu falei. Então, vai ser nem para o fim do semestre, né? Tem que... É, eu vou fazer... Ó, quando a gente tiver no letramento digital, a gente retoma essa questão das equipes. Tá certo? Então, que data é... Deixa eu só tirar isso aqui. A data é em 5 de fevereiro. Então, quando a gente chegar em 5 de fevereiro, tá? A gente define essa questão. Tá certo? Então, em 5 de fevereiro, tá? A gente vai definir quando... A gente vai definir as apresentações do trabalho como o pessoal vai fazer. Ok? Professor, só uma última dúvida. sobre o tema da videoaula que eu vou criar. Tem que ser um tema relacionado à sua disciplina ou, como o senhor disse, é um tema que eu quiser. Pode ser o tema que você quiser, tá? Pode ser um tema relacionado à minha disciplina também, que você queira, tá? Então, mas pode ser um tema que você quiser, tá? Porque eu vejo hoje a dificuldade de se trabalhar com o tema... Olha como minha mulher é carinhosa, só mostrando aqui. Olha só, esse é o carinho que ela me trouxe, coisa maravilhosa, né? Desculpe, gente, né? Mas eu digo para vocês o seguinte, tá? Que, por exemplo, a gente vai poder trabalhar temas que podem ser temas de matemática, pode ser temas transdisciplinares, como, por exemplo, uma discussão que o pessoal colocou foi a discussão sobre a formação da criança para o trânsito, tá? Você discutir sobre trânsito é um assunto transdisciplinar, envolve vários aspectos, tanto aspectos da física, quanto aspectos do viver em sociedade, quanto aspectos da violência no trânsito, então, envolve vários aspectos. Você pode pensar no que você vai criar dentro do contexto do que se ensina. Agora, eu recomendo que vocês façam isso pensando na carreira docente de vocês, tá? Eu acho muito importante que vocês façam isso pensando na carreira docente de vocês, tá? Porque, por exemplo, tem muita gente que chegou no curso de videoaulas nós tivemos uma só situação que eu precisei reprovar a pessoa no curso de videoaulas, tá? E foi a seguinte situação. A pessoa, ela fez um vídeo evangélico, tá? Nada contra os evangélicos, mas falando de conteúdos escolares, misturando com ideias de conteúdo de cunho religioso, tá? E os conteúdos que eu incentivo a que vocês façam é os conteúdos que estão na grave dos parâmetros curriculares, tá? Do ensino fundamental, do ensino médio, tá? Ou do ensino superior, caso vocês queiram discutir uma temática especificamente, tá? Eu vejo que vai ser uma habilidade cada vez mais cobrada de vocês e é por isso que eu falo pra que a gente possa ter bastante cuidado com respeito a isso. Tá certo, Roberto? Professor? Entendi, porque quando o senhor falou assunto livre, aí eu imaginei livre, tipo, aí eu extrapolei, tava pensando em psicologia da educação, tava pensando em outras coisas. Pode ser, você pode fazer. Pode ser também? Pode, pode ser. Ok. Ah, tá, tá, porque eu viajo, então, tipo, eu tava pensando em uma coisa. Obrigado, professor. Diga, Jair. É, professor, no caso, como eu já sou youtuber, eu abordo assim, valas sem máscara e alguns temas que eu abordo no canal, eu já, eu já, abordo já pensando na minha formação futura, onde eu vou atuar. Eu queria saber se eu poderia pegar algum desses vídeos do canal e utilizar. Pode, por favor, pode utilizar. Tá? agora tem que conversar, porque veja só, nós vamos ter uma discussão sobre direitos autorais, tá? Pra gente poder saber, porque veja bem, eu falo com uma pessoa quando eu vou utilizar o vídeo dela, né, como você fez agora, tá certo? Então, por exemplo, as do meu canal você pode utilizar sempre. O canal do LabPan, tá? Os vídeos do canal você pode utilizar tranquilamente. Os vídeos que serão produzidos na turma, conversa com o aluno que fez, você vai poder utilizar também. Tá certo? Porque assim, lá no caso do meu canal, né, já tem um vídeo que já está todo pronto. Aí no caso, assim, eu poderia pegar esse vídeo, no caso, passaria para o senhor, aí eu só poderia fazer a junção, alguma coisa assim do tipo, não sei como é que vai ser organizado, mas como o vídeo já está já pronto... Tudo bem, tudo bem, tá? A ideia que a gente está tendo é a seguinte, veio a pandemia de Covid-19, tá? Opa! De repente, eu vejo do dia para a noite se cobrando dos professores, que façam vídeo-aula, sendo que na formação dele, ele nunca viu uma ferramenta de comunicação, tá? Então, isso apavorou muitos professores, tá? Então, a ideia de fazer a vídeo-aula é a ideia da gente trabalhar o conhecimento mínimo que nós venhamos a ter para poder trabalhar trabalhar na nossa perspectiva docente. Você vai chegar num determinado colégio, vai ser uma habilidade a mais que vai ser cobrada de você. Vai, entendi. Então, eu estou pensando no professor, na professora, que muitos de vocês já são, tá? Muitas vezes não são professores nem do Farias Brito, não são professores nem da rede pública, mas em algum momento, seja do Farias Brito, seja na rede pública, ou seja naquele colégio particular, tá? Dos bairros, que é um colégio particular pequeno, vai ser cobrado de você essa atividade. Tá certo? Então, é uma atividade de trabalho que, a partir de agora, vai ser cobrado. Então, veio essa pandemia do Covid, mudou a forma dos professores trabalhar, mudou. Mudou, tá? Então, quando surgiu o tal do ensino emergencial, o ensino emergencial, ele surge como algo que você vai fazer numa emergência, tá? Eu, pelo menos, na minha formação, nunca tinha ouvido falar de ensino emergencial. E, de uma hora para outra, se criou esse processo. Então, para que vocês não caiam de paraquedas, a ideia é formar vocês. Ok? Ok. então, então, eu creio que aqui eu já, já, a gente já teve uma abordagem, mas aí a gente vai precisar definir melhor as coisas. Então, agora, nós vamos começar a segunda parte. Há alguma dúvida sobre o contrato didático ainda? Professor, é só uma dúvida sobre, não, viria, porque minha internet estava ruim, eu não consegui já ter uma certa parte da aula, eu gostaria de saber se, como está sendo gravado, vai ser postado e onde, para eu poder ter acesso. Eu vou colocar no grupo de vocês, vai ser postado na página do LabPan, tá? no final da aula, eu vou mostrar a página do LabPan, tá certo? Tá certo, professor, obrigado. Tá? Então, vamos tentar avançar, são agora 18 horas e 56 minutos, a ideia é começar a gente já falar sobre alguns tópicos. Então, o tópico que eu vou estar falando é sobre a história da informática educativa. tá certo? Vou fechar a câmera aqui um pouco. Alô? Vou fechar aqui um pouquinho. Então, agora, a gente vai começar a falar da história da informática educativa no Ceará, no Brasil, tá? Esse tema informática educativa é um tema que a gente vem discutindo ele, vem falando ele, já faz um bom tempo. Então, vamos lá. Então, agora, aqui eu vou falar um pouco sobre a imagem que nós temos. Nós temos uma imagem de um rapaz aqui andando na frente e as palavras seguindo ele, tá? As palavras que estão seguindo ele são as seguintes, instrucionismo, construcionismo, máquina de aprender, CAI, tutoriais, fóruns, linguagem logo, lotes, notes, internet, internet discada, tá? E os computadores que nós temos aqui na parte de baixo é um computador de grande corte que passa depois para um computador de mesa com entrada de disquete e tudo mais e depois avança em direção ao notebook, notebook e depois esse notebook ele avança em direção ao tablet, o tablet ele avança em direção ao celular até chegar no rapaz que está segurando um celular num braço, embaixo do outro braço ele tem um tablet e numa mochila tudo dá a entender que ele está carregando um notebook, tá? E essas palavras-chave comunidades virtuais de aprendizagem, aprendizagem colaborativa, Proninf, SBI, UI, NTE, SED, vão seguindo ele, tá? Então, isso daqui expressa um pouco a evolução da informática na educação no Brasil, tá? Antigamente os equipamentos eram grandes, tá? E hoje em dia os equipamentos são pequenos, né? antigamente eu conseguia fazer pouca coisa com equipamento grande, hoje em dia eu consigo fazer muita coisa com equipamento pequeno, tá? Então, basicamente, essa outra imagem, a figura 2, é um laboratório de informática dos anos 80 da Universidade de Colúmbia, Estados Unidos. Então, o que nós vemos aí? nas paredes nós vemos algo grande que parece geladeira, né? Parece geladeira aqui no fundo da imagem e nós vemos um rapaz mexendo nesse equipamento lá no fundo, tá? Esse equipamento era o computador e na mesa central nós vemos um menino sentado na frente de um terminal burro que é o que é um terminal burro? É um monitor de vídeo e um teclado. Então, como que funcionavam os computadores nessa época? Você entrava com dados pelo teclado, o dado era processado no computador que está aqui na parede e ele respondia pelo terminal burro, tá? Então, era assim que se trabalhava num CPD, Centro de Processamento de Dados. Fora isso, nós temos na mesa central impressoras, mais um terminal burro, tá? E era esse o equipamento que nós precisávamos para poder trabalhar com informática de uma forma geral, tá? Não com informática na educação, tá? Bom, essa outra imagem é da minha época, tá? É da minha época. É um CP500. É o primeiro computador com que eu mexi, tá? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu conheci essa máquina, né? Por que que eu conheci essa máquina? Porque um vizinho meu, o pai dele comprou para o filho dele esse equipamento, tá? Então, esse pai, além de ser um cara abastado financeiramente, tá? porque um computador desse, ele valia na casa de 7 mil a 10 mil reais, não nem reais, 10 mil dólares, de 7 mil a 10 mil dólares, tá? Então, era o preço de um CP500 nos anos 80, tá? Então, esse equipamento que hoje não equivale nem ao poder de uma calculadora, era o que nós tínhamos para poder mexer. Então, como que nós gravávamos informação na tela? A gente gravava no disquete. Olha aqui o drive de disquete. A gente gravava no disquete, não tinha nem de discurrito, tá? Eu me lembro que naquela época havia um banco, nas bancas de jornais, revistas em quadrinho e além das revistas em quadrinho, a gente comprava revistas que vinham com código fonte de um jogo, tá? para a gente implementar e fazer funcionar no computador. Então, eu muitas vezes, quantas vezes que eu não comprei dessas revistas para poder comprar o programa e daí a gente sentava na frente do CP500 e copiava todo o código que tinha ali e depois de copiar o código ficava, a gente via como funcionava aquele jogo. A gente jogava e tal, daí chegava um momento em que a gente ia fazer o quê? A gente ia mudar uma variável ou outra para ver o que acontecia. Muitas vezes a gente errava, muitas vezes a gente falava, falhava, mas muitas vezes a gente acertava. Então, foi assim que a gente aprendeu a programar computadores naquela época. A gente programava dessa forma. Então, a primeira ação em informática educativa no estado do Ceará se deu no final dos anos 80 e início dos anos 1990, com a criação do Centro de Informática Educativa, CIED. Este órgão foi vinculado à Secretaria de Educação para capacitação dos docentes. O projeto aconteceu inicialmente em cinco universidades do Brasil. Desenvolveram o estudo tendo o logo como principal aporte teórico e ações complementares de experiências como estudantes buscando consolidar experiências para notear os rumos da informática educativa no Brasil. Essa pesquisa foi feita por uma aluna minha, a Larice Barreira Santiago, que decidiu fazer a história da informática educativa no Ceará e, basicamente, o que nós vamos ver hoje são os resultados da pesquisa dela. Então, a publicação do trabalho dela foi em 2017. Está certo? Aqui está citado até Santiago, 2017, página 86. Os Cieles, os Centros de Informática Educativa, atendiam estudantes de dez escolas públicas de primeiro e segundo grau. Dentre essas, Geni Gomes, Joarela Estávora, Instituto de Educação do Ceará, Eceu do Ceará, o Colégio Mave, o Castelo Branco, o Adalto Bezerra, o Justiniano de Sepa, o Júlio Gomes e o Joaquim Nogueira. O primeiro foi no Instituto de Educação do Ceará, com os melhores equipamentos da época, e teve o objetivo atender os estudantes em horários alternados de estudo. Posteriormente, passou a realizar cursos profissionalizantes e treinamento para professores. Uma coisa que eu faço questão de dizer sempre, eu amo a cidade de Fortaleza, mas eu não nasci aqui no Ceará. Então, por exemplo, esses locais eu conheci depois que eu vim para cá e como estudante de pedagogia como vocês, eu conheci esses locais. Está certo? Então, essa situação eu não vivi aqui no Ceará, mas no estado de São Paulo duas das universidades das cinco mencionadas, era a USP e a Unicamp e eu morava em Rio Claro, uma cidade do interior do estado de São Paulo, que teve acesso pela Unesp a esse tipo de projeto. Então, no ensino médio eu tive contato com os primeiros projetos, mas aqui no Ceará foram esses colégios, os colégios que permitiram os primeiros contatos. Em 1987, tivemos a elaboração do Programa de Ação Imediata em Informática na Educação, que ocorreu como resultado do projeto Educom. Agora chega a hora em que eu preciso explicar o que é informática na educação e o que é informática educativa. Eu posso dizer que informática na educação é o uso da tecnologia do computador em toda a escola. Então, é o uso da tecnologia na secretaria da escola, é o uso da tecnologia na sala de aula, é o uso da tecnologia em todos os ambientes. isso envolve informática na educação. Informática educativa é uma outra coisa. Informática educativa é quando nós trabalhamos o uso didático do computador na educação. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com o computador para ensinar matemática através do software GeoGebra, que é um software de ensino de geometria. Então, aí eu estou utilizando o computador para suporte e apoio para uma atividade didática específica. Isso daí já é informática educativa. Inclusive, a informática na educação, ela tem por bem apresentar para vocês todos os processos, inclusive a informática educativa. Na UFC, nós temos essa disciplina pelos fundamentos de informática na educação e depois nós temos a disciplina de informática educativa, educação à distância e assim vai por diante. Então, ela é a primeira disciplina de um núcleo que pretendia formar professores com a formação em informática educativa. Ok? Alguma pergunta, gente? Posso avançar? Então, diga, Luiz Henrique. Luiz Henrique falou que eu não posso avançar, mas eu espero uma pergunta. Não, professor, faz a resposta que eu estive atrasada, porque eu disse que não tinha nenhuma pergunta, mas podia avançar por causa da internet. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Então, em 87... Professor, vai ser disponibilizado os slides? Desculpa. O quê? Vai ser disponibilizado esses slides? já está disponibilizado já no módulo acadêmico. Ah, ótimo. Você pode até pegar lá. Obrigada. Se quiser pegar lá, é o único arquivo em PDF que tem, você já pega que daí você vai acompanhando. Eu já deixo disponibilizado porque eu sei também dos problemas e desafios que vocês têm com a internet. Tá bom, gente? A ideia nossa é facilitar o processo o máximo possível. Tá? Em 1987, tivemos a elaboração do Programa de Ação Imediata em Informática na Educação, que ocorreu como resultado do projeto Educom e teve como principais ações e criações de dois projetos. O projeto FOMAR e o projeto do CIED, CIED Centros de Informática Educativa, que visava a implementação dos centros de informática e educação. Teve por objetivos a criação de uma infraestrutura de suporte junto às secretarias estaduais de educação, capacitação de professores, incentivo a produção descentralizada de software educativo e maior intercâmbio dos pesquisadores, visando a integração de pesquisa que vinha sendo desenvolvida pelas universidades brasileiras e também estimulou a produção de software educativo. Então, aqui, para que a gente possa ter uma ideia, teve alguém que falou que estou falando de uma reportagem, não, não é de uma reportagem, é de uma dissertação, é de uma tese que estou pegando esses materiais. Então, aí é importante a gente parar só um pouquinho para poder dizer que tivemos dois projetos iniciais, o projeto FOMAR e o projeto do CIEDS, a partir daquele projeto das cinco universidades brasileiras que começaram a trabalhar com informática na educação. Então, em 1987, quando vocês nasceram? vocês são do ano 2000, a idade do meu filho. Meu filho nasceu em 1999, né? Então, nessa época, eu já era vivo e já tinha os meus 15 anos de idade, tá? E eu estava entrando no projeto FOMAR pela Unesco de Rio Claro, tá? O projeto FOMAR previu o quê? A realização de cursos de especialização platocenso em informática educativa, tá? Eu era um dos ajudantes desse curso, tá? Que nem estudante universitário eu era. Realizados na Unicamp, tá? E também em outras instituições, também na USP, na Unesp, né? Destinados a professores e técnicos das secretarias de educação, para que estas atuassem nos centros de informática educativa, os CIE. Estes, ao final do curso, assumiram o compromisso de projetar, implementar um CIE mediante o apoio financeiro do MED. Então, nesse projeto FOMAR, se formavam os professores que iriam nas suas localidades criar centros de apoio à informática educativa, tá? Isso nos anos 80, 1980, do século passado. O FOMAR 1 foi desenvolvido em 1987 com o objetivo de formar os professores para a implantação de centros de informática na educação, CIE. E o FOMAR 2, em 1989, com vista à implementação dos centros nas escolas técnicas federais, tá? ou ensino superior, o CIES, tá? Então, nós tínhamos o CIET, que era centros nas escolas técnicas federais, tá? E tínhamos o CIES, que é o Centro de Informática Educativa no Ensino Superior. Os conteúdos dos cursos foram distribuídos em seis disciplinas e eram divididos no total em 360 horas, ao longo de nove semanas com oito horas de atividades diárias envolvendo formações teóricas, práticas, seminários e conferências atingindo cerca de 150 educadores. Então, a ideia era justamente a técnica dos multiplicadores. Vocês sabem o que é essa técnica dos multiplicadores na gestão educacional? A técnica dos multiplicadores é você, quando quer implementar um projeto, tá? Você formar os futuros formadores, tá? E esses formadores, eles vão para suas localidades e nas suas localidades eles vão criar o processo de formação. Então, nas primeiras atividades de informática educativa, se utilizou esse processo com 150 pessoas e geralmente eram graduadas, se convidou elas para fazer a especialização em informática educativa, que teria 360 horas. Tá? Nessa especialização Lato Senso voltada ao trabalho, então, esses 150 educadores eram formados, eram educadores de que área? Poderiam ser pedagogos, poderiam ser licenciados, poderiam ser pessoas da computação, tá? Então, essas 150 pessoas eram enviadas depois para as localidades em dupla, tá? Para poder fazer a devida formação. Ok? Em maio de 1989, em Petrópolis, foi realizada a primeira jornada de trabalho luso-latino-americana de informática na educação, que reuniu especialistas da área de países diversos para obtenção de recomendação e delineamento de pesquisas e formação para ser integrada a um futuro programa multinacional de informática educativa. Ainda no mesmo ano, o ministro da Educação, Carlos Santana, autorizou a institucionalização do programa e a criação de uma coordenação exclusiva de informática educativa, possibilitando a consolidação de áreas de desenvolvimento por pesquisadores brasileiros, tá? Então, aqui estamos vendo uma outra coisa acontecendo. É o primeiro evento de informática na educação. Tá certo? Em 1989, também, nós estávamos tendo a primeira Fenasoft pera de produtos de informática educativa. Então, veja só, a informática educativa está bem no começo nos anos 80 no Brasil, em vários países também. tá? Então, em 1987, 89, a gente está começando o processo. Tá? Então, está se formando uma massa crítica sobre isso. Vocês sabem o que é massa crítica? Quando eu quero discutir um determinado assunto, tá? Quando eu discuto, quando eu quero discutir um determinado tema, tá? Eu pretendo formar uma massa de pessoas que trabalhem com aquele tema. Eu já era uma comunidade do saber. Então, aqui, estava se formando essa comunidade do saber da informática educativa. Tá certo? Estava se formando esse processo. Formadores de opinião também, tá? Isso foi colocado por quem mesmo colocou isso? Deixa eu só ver aqui no chat. Espera aí um pouquinho só. Tá? Que daí eu a Ilmara Milhomen, formadores de opinião. Sim. Formadores de opinião, tá? Formar a massa crítica. É importante porque a massa crítica, tá? Ela é uma massa de formadores de opinião, pessoas que discutem sobre aquele assunto, pessoas que trabalham aquela perspectiva. Tá certo? isso é muito importante a gente ter uma ideia desse aspecto. Tá certo? E, então, no projeto Formar 1 e no projeto do CIED, do CIEP, a gente estava tendo as primeiras ações em informática educativa. O projeto dos centros de informática educativa assumiu um papel importante para essa área, pois esses centros se transformaram em ambientes de aprendizagem informatizada, integrados por grupos interdisciplinares de educadores, técnicos e especialistas, suportados por programas computacionais de uso aplicados à informática na educação, possibilitando atendimento a professores e à comunidade em geral, contribuindo para a disseminação da tecnologia da informática para as escolas públicas. No próximo tópico, vamos conhecer o PROINF, o programa que permaneceu durante 10 anos e deixou contribuições e experiências para a história da informática educativa no Brasil. Bom, vamos retornar, então, à história da informática educativa. Então, agora, nós vamos trabalhar com o Programa Nacional de Informática Educativa. Esse foi um projeto chamado PROINF. O Programa Nacional de Informática Educativa foi efetivada em 13 de outubro de 1989 pela portaria 549 barra AGM. Teve para o objetivo apoiar o desenvolvimento e a utilização da informática nos ensinos de primeiro, segundo e terceiro grau, que era assim que a gente chamava na época. E educação especial. O pessoal não... O pessoal que eles diziam na época que eram dotadores de deficiência, como se a deficiência fosse algo que você pudesse vestir e você pudesse retirar. era assim que se pensava nos anos 80. Fomenta a infraestrutura de suporte relativo à criação de vários centros, consolidação e integração de pesquisas, capacitação contínua e permanente de professores, criação de uma estrutura de núcleos distribuídos geograficamente para o país, capacitação nacional por intermédio de pesquisas e formação de recursos humanos mediante um crescente gradualmente em busca de competências tecnológicas referenciadas e controladas por objetivos educacionais. Então, isso foi o ProNinfe. E, basicamente, o ProNinfe vai se desenvolver como? Em 1997. Para mim, já vai ter uma mudança na minha vida que eu, naquela época, tinha uma esposa e eu vim com ela aqui para o Ceará e, em 1996, eu prestei o vestibular para a pedagogia e, em 1997, tinham programas novos de informática educativa, como o ProNinfe, que incentivou a capacitação e continuação e permanência de professores e pesquisadores em relação ao domínio das tecnologias de informática educativa. Nessa época, eu me lembro bem que, na faculdade de educação, nós só tínhamos um laboratório e era o LabPAN que hoje eu coordeno. O LabPAN era tocado pelo professor Nicolino e era tocado pelo professor Wagner Andriola. Naquela época, eu fui bolsista do Wagner Andriola. Depois, fui bolsista do professor Hermínio Borges, no ensino de matemática, pelo CNPq. Então, quando eu conheci esses processos, eu era estudante como vocês, de tecnologia de informática educativa, pois reconheciam que essas ferramentas, independentemente da modalidade de ensino, no fundamental, médio, superior e na educação especial, podiam enriquecer as práticas pedagógicas e possibilitar o desenvolvimento de novas metodologias e estratégias motivadoras aos processos de ensino e aprendizado. O PRONINF partiu de pressupostos de que a informática é um bem cultural e, por isso, a escola tem um papel fundamental no acesso das informações, atendendo, inclusive, os portadores de necessidades especiais. Como eu disse, era assim que se falava na época. Moraes demonstra que o PRONINF buscava custo reduzido capaz de suportar a implementação dos laboratórios das escolas. Pretendia incentivar as discussões acerca da utilização dos equipamentos produzidos pela indústria nacional a serem utilizados pela informática educativa no Brasil. E propunha que o MEC atuasse como mediador da informatização da educação brasileira. Para a execução dos programas, foram criados centros de informática na educação que poderiam ser na educação superior, CIES, e na educação de primeiro e segundo grau, o CIEB. Na realidade, o PRONINF não criou, usou a nomenclatura, usou a nomenclatura anterior. Está certo? Esses centros são formados por grupos de pessoas, por grupos de interdisciplinares, com todos os recursos necessários. Partindo desse programa, a Secretaria de Educação à Distância publicou a portaria 522 em 9 de abril de 1997, que teve por finalidade promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico, no ensino público fundamental e médio, promovendo o lançamento do Programa Nacional de Informática na Educação, que será apresentado assim. Uma coisa que é importante, Eilson, que se menciona nesta época também, na dissertação da Larice, o DOSVOX começou a ser utilizado nessa época pelo pessoal do projeto Fundão no Rio de Janeiro. Com certeza. Então, foi nessa época que o pessoal começou a utilizar. Programa Nacional de Tecnologia Educacional, Proinfo. Eu sou dessa época. Dessa época, eu estava no meio da graduação, eu me lembro. Estava no laboratório Multimeios, eu fui, inclusive, o primeiro bolsista do CNPq do Laboratório Multimeios, e haviam outras coisas ocorrendo nesse período. Entre 1997 e 98, em 97, nós estávamos recebendo a nova LDB. 96, 94, 96, 94, barra 96. Então, nós estávamos recebendo a LDB, após de 10 anos de discussão na educação, então, entra em vigor a LDB. na educação, na educação, surge o ministro Paulo Renato de Souza, e o Paulo Renato, ele propõe os PCN, que começaram a ser discutidos em 94, e em 1996, entrou em vigor o PCN do ensino fundamental, que é utilizado ainda hoje. depois, em 98, entra o PCN do ensino médio, e isso vai ser muito importante, porque nós não tínhamos um currículo nacional. Está certo? Como o Brasil tem várias diferenças, então, é o PCN. E, em 97, começa o PROINF, o Programa Nacional de Informática nas Escolas. O PROINF foi criado pelo Ministério da Educação pela Portaria 522, de 9 de abril de 1997, e nessa portaria fica evidente a finalidade de disseminar o uso das tecnologias de informática e telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e médio, pertencentes à rede estadual e municipal. E suas ações são desenvolvidas em articulação com a Secretaria de Educação do Distrito Federal e dos estados municipais. Alguma pergunta até o momento, gente? Alguma pergunta? Algo que vocês queiram saber? O PROINF tinha o PROINF melhorar a qualidade? Ainda existe. A Rebeca fez uma pergunta importante. Ainda existe o PROINF? Existe. Existe o PROINF nós vamos falar praticamente agora só sobre o PROINF, tá? Praticamente. mas houve algumas diferenças que nós temos hoje que nos remete a uma crise que estamos tendo no projeto agora. Então, vamos lá. O PROINF tinha por objetivos melhorar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, possibilitar a criação de uma ecologia cognitiva nos ambientes escolares, mediante a incorporação adequada das novas tecnologias de informação pelas escolas, tá? Que era como se falava das tecnologias educacionais. Hoje não se fala novas tecnologias de informação e comunicação. A gente chama de tecnologias de informação e comunicação, tá? E hoje em dia se fala TDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, tá certo? Então, vamos lá. Possibilitada Pronto, eu tô na ecologia cognitiva, né? Nos ambientes escolares, mediante a incorporação adequada das novas tecnologias de informação pelas escolas, propiciando uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico. Educar para uma cidadania global, esse era um princípio do PROINF, numa sociedade tecnológica desenvolvida. Desses objetivos visavam diminuir as barreiras entre a cultura escolar e o mundo dos estudantes. Então, era fazer essa ponte da cultura da escola, da cultura dos adolescentes, da cultura fora da escola, da cultura escolar com o mundo dos estudantes. Em cada unidade da federação havia uma comissão estadual de informática na educação. Então, nós tínhamos 27 membros dessa comissão. Os núcleos de tecnologia educacional eram estruturas descentralizadas. Esses núcleos de tecnologia educacional eram chamados de NTE. Ainda hoje é chamado de NTE. o apoio ao processamento de informação das escolas, auxiliando no processo de incorporação e planejamento de novas tecnologias. Quanto ao suporte técnico e a capacitação dos professores, eram feitos no NTE e as equipes administrativas das escolas também eram formadas no NTE para a gestão dessa tecnologia. Organizado tudo pelas coordenações estaduais, os NTE funcionavam em espaços com adequada estrutura de informática e comunicação para capacitar os professores e introduzir as tecnologias digitais de informação e comunicação nas escolas públicas do ensino fundamental e médio. Pessoal, só pedi um favor para vocês. G. Wilson, desliga só o seu som. Pronto. Desliga só o som um pouquinho. Pronto. Perfeito, G. Wilson. Está conseguindo me escutar? Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Nos anos 90, havia um cuidado com a diminuição do analfabetismo no país. Nesse mesmo período, estávamos vivenciando um intenso avanço tecnológico, propondo-se oferecer condições mínimas de acesso às tecnologias às populações menos favorecidas. Desse modo, o programa funcionava para descentralização e tinha o objetivo de promover o uso da tecnologia como meio de enriquecimento pedagógico, ensino público fundamental e médio. Desde o seu início, passou a ser o projeto de máximo investimento do setor, contando com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, da Unesco e do FNDE, que, graças a Deus, ele permanece sendo da educação. Estes programas permitiram que as escolas fossem devidamente equipadas e os professores capacitados, introduzindo a cultura do uso do computador na educação como um meio didático. Então, basicamente, gente, na época do Proinfo para cá, nós tivemos um fato que aconteceu durante esse período que eu acho muito importante é que, pela primeira vez na história brasileira, houve uma diminuição de venda de computadores pessoais. Até 97, o gráfico crescia, mas, de repente, em 97, nós começamos a ter várias crises econômicas, que culminaram com a crise asiática, e, durante esse período, esses equipamentos não estavam sendo vendidos. O presidente da Microsoft, durante esse período, era o cunhado do ministro Paulo Renato. e o ministro Paulo Renato, ele interveio junto à presidência da República, falando, ó, na Microsoft existem 340 mil computadores, tá? Vamos pensar uma forma de distribuir esses equipamentos? Então, a ideia foi a seguinte, esses equipamentos, eles foram pegos, tá? pelo ministério da educação, o ministério da educação fez um formato de kits, tá? De 10 computadores por escola, e começou a distribuir esses equipamentos, tá? Você só recebia esses equipamentos com quais condições? Você tinha que preparar uma sala de aula na escola para ter esses 10 equipamentos. Só para você ter ideia, há um documento que hoje, ainda hoje, o pessoal segue, que é de implementação de laboratório, que é, por exemplo, a tomada tem que estar a 30 centímetros do chão, aterramento em cada computador, as condições elétricas e materiais e também as condições de informação humana docente, você tinha que ter um professor específico para o laboratório de informática e esse professor, ele tinha que ser formado pelo NTE, tá? Da sua região, então, aí começou a surgir o projeto Proinf para a distribuição desses computadores. Aconteceram muitas falhas, como, por exemplo, determinadas escolas em que, de repente, o laboratório de informática, ele foi implementado, mas, quando foi implementado, de repente, ele foi fechado pelo diretor, tá? E, de repente, ele fechava aquilo como fechava a biblioteca da escola para inglês ver, e houve escolas em que se trabalhou bastante com essas tecnologias. Havia um projeto também para se acompanhar a essas escolas em que havia dificuldade, havia muito preconceito, havia também a invasão do pessoal da secretaria ao espaço laborial, então, esses eram alguns dos problemas que se enfrentavam na época. Mas, veja, esse processo ele conseguiu exatamente, Lucas, fechava o equipamento, ficava parado, isso acontecia, tá? E a gente fala que ocorria mesmo por conta dos problemas de gestão que nós tínhamos também nas escolas, tá? Você imagina no estado de São Paulo um local que chama, por exemplo, o seu espaço educacional de delegacia de ensino. Você imagina, tá? O pensamento da população, dependendo da situação, tá? Então, acontecia esses diversos erros, tá? E eu costumo dizer que são erros decorrentes da educação brasileira, tá? Automaticamente isso aconteceu durante a implementação do Proinfo, mas o Proinfo foi onde se conseguiu mais espaço, tá? Para poder se trabalhar com a tecnologia educacional, tá? Locais como o Ceará foi um estado que teve uma diferença significativa esse processo, locais como Rio Grande do Sul, locais como Santa Catarina, Paraná, locais do Centro-Oeste, no Nordeste, outras capitais, no Recife, por exemplo, em Salvador, então, em vários locais a gente teve uma disseminação grande que atingiu a população de uma forma significativa, tá? Somente após editado, o decreto 6.302 de 12 de dezembro de 2007, o Proinfo passou a ser o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, tendo por objetivo principal, promover o uso pedagógico das tecnologias digitais de informação e comunicação, tá? Destacando também as responsabilidades do Ministério da Educação, tá? O artigo 1º, o Programa Nacional de Informática, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o Proinfo, executado no âmbito do Ministério da Educação da Básica, ele tem o parágrafo único que diz, são objetivos do Proinfo, primeiro, promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas de educação básica, nas redes públicas de ensino urbanas e rurais, dois, fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e comunicação, três, promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do programa, quatro, contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação de acesso a computadores da conexão e a rede mundial de computadores, da conexão à rede mundial de computadores, tá? e de outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas. Quer dizer, a ideia não era só promover uma educação escolar, mas uma educação que chega à comunidade, ao entorno das escolas, tá? Então, é um projeto de inclusão digital, tá? quinto, contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho por meio do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, tá? Sexto, fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. Então, veja bem, um dos objetivos do Planinfo também é se promover o desenvolvimento de softwares educativos nacionais, tá? E, com a legislação de 2012, da educação à distância, a legislação de 2012 tornou obrigatório o uso de libras, né? Para poder você expressar as suas ideias, tá? e as questões sobre vídeo de inscrição, áudio de inscrição, tá? Começaram a ser tratadas também em 2012. O que foi cumprido até agora? O que a gente pode falar nesse sentido? Uma das coisas que a gente tem como grande dificuldade ainda é a gente trabalhar a educação especial, tá? E trabalhar também a inclusão de uma forma geral. tá? Então, essa questão da escola inclusiva, o Proinfo, ele estava antecipando essa discussão para 2007, tá certo? Quando ele foi regulamentado, tá? Então, veja bem, a gente viu os primeiros projetos, né? Gerando, formando a massa crítica, o pessoal trabalhando, daí depois, e, finalmente, a gente já vê como um projeto, um programa nacional. E, quando você se torna um programa, pode mudar uma gestão, tá? Mas não se pode alterar os pontos nos quais a lei atinge esse processo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Opa! Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar algo? Não, professor. Ok. Nos anos 90, haviam cuidado com a diminuição do alfabetismo no país. Nesse mesmo período, estávamos vivenciando intenso avanço tecnológico, propondo-se a oferecer condições mínimas de acesso a tecnologias às populações menos favorecidas. Desse modo, o programa funcionava de modo descentralizado e tinha por objetivo promover o uso da tecnologia como meio de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio. Desde o seu início, passou a ser o projeto de máximo investimento do setor, contando com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Unesco e do FNDE. Espera aí, só. Espera aí, só. Desculpe, gente, é que eu voltei, porque travou aqui, eu voltei, agora está cedendo. Desse modo, o programa almejou a melhoria da qualidade da educação, propondo novas estratégias para a elaboração do conhecimento, buscando dar em sejo a todos os benefícios decorrentes dos usos das tecnologias. Pode ser considerado como política pública, uma vez que se buscava materializar diretrizes e objetivos definidos pela Secretaria da Educação à Distância, que foi extinta agora em 2016, destinando recursos para a inclusão digital no terreno educacional público, enquanto proposta proporcionava a formação de professores. Com isso, recebia influências características da realidade política e administrativa de cada estado. Executando no âmbito do Ministério da Educação, levou as escolas, computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, os estados e municípios deveriam garantir que as escolas tivessem estrutura adequada para receber os laboratórios e condições para capacitar os professores para o uso das tecnologias. de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o projeto executou as ações descritas na sequência. Primeiro, implantação de ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais nas escolas públicas de educação básica. Segundo, capacitação de professores gestores e outros agentes educacionais para a utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital. Terceiro, oferta de conteúdos educacionais multimídia e digitais, soluções e sistemas de informação disponibilizados pelo Ministério da Educação. Quarto, visando a contribuir com a implementação e a expansão do uso da tecnologia nas escolas públicas brasileiras, o FNDE estruturou um registro de preço em que os municípios, estados e o Distrito Federal, podiam adquirir equipamentos com recursos próprios ou de outras fontes por meio da adesão e ata de registro de preços do pregão. Em outras palavras, eles conseguiram diminuir o preço de tal forma que você sabia que um laboratório público valia tanto. Por exemplo, quando eu compro um computador pelo Estado, eu tenho uma plaqueta que é colocada no equipamento. Aquela plaqueta está dizendo se o laboratório for roubado, aquele equipamento não pode ser vendido. Se a pessoa retirar a plaqueta, danifica o equipamento, inclusive. Mas, basicamente, o preço do computador que você comprava para laboratórios e tinha que passar pelo pregão. No governo Lula, a gente chegou ao ponto de o professor ser beneficiado com essa mesma lei dos pregões para a compra de computadores pessoais. Se você era professor, você tinha direito a comprar por um determinado preço menor. Então, isso daí só se conseguiu com a lei do Proinf. Então, o Proinf também foi implementado pelo governo federal em colaboração com o MEC, governos estaduais e municipais, tendo por diretrizes as sequências estratégicas. Primeiro, subordinar a introdução da informática na escola a objetivos educacionais estabelecidos pelos setores competentes. Segundo, condicionar a instalação de recursos informatizados à capacidade das escolas para utilizá-los, demonstrada através da comprovação da existência de infraestrutura física e recursos humanos à altura das exigências do conjunto hardware software. Hardware significa o quê? Equipamento. Software são os programas, tá? É o produto leve, tá? É a parte leve. Por exemplo, eu posso comprar um antivírus, tá? Ela pode ser vendida como a parte leve. Isso daí no soft proprietário. mas nós procuramos trabalhar com a comunidade do soft livre, tá? E essa comunidade do soft livre, ela trabalha com o produto a um custo adequado ou muitas vezes esse recurso não tendo valor de mercado, tá? Três, promover o desenvolvimento da infraestrutura de suporte técnico de informática no sistema de ensino público. Uma das coisas que se percebeu é a dificuldade que o professor tinha em fazer uma chamada técnica, tá? Eu vou falar já já sobre uma experiência que eu tive como coordenador de um projeto chamado Manutili no ano 2000, que foi um projeto feito pela prefeitura municipal e tocado pelo Multimeios, tá? Quatro, estimular a interligação de computadores nas escolas públicas para possibilitar a formação de uma ampla rede de comunicação à educação. Quinto, fomentar a mudança da cultura no sistema público de ensino de primeiro e segundo grau, de forma a torná-lo apto a preparar cidadãos capazes de interagir com uma sociedade cada vez tecnologicamente mais desenvolvida. Seis, incentivar a articulação entre os atores envolvidos no processo de informatização da educação brasileira. Sétimo, institucionalizar um adequado sistema de acompanhamento e avaliação do programa em todos os seus níveis e instâncias. O programa levou computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais às escolas, as quais, em contrapartida, deveriam preparar os laboratórios com estrutura adequada de acordo com a localização urbana ou rural e capacitar os educadores e gestores para a utilização pedagógica das tecnologias e inclusão digital. já visto a realidade mostrada nessa tese, aprofundaremos conhecimentos dos principais programas e projetos desenvolvidos até o ano 2010 no estado do Ceará, apresentados pelos sujeitos entrevistados. Esses programas objetivam promover o uso das tecnologias digitais na escola e assim percebemos que a informática educativa é um importante recurso pedagógico para as escolas e conhecemos sua história e implementação no Brasil bem como os avanços conquistados. Nós vamos falar sobre os programas e projetos de informática educativa desenvolvidos no estado do Ceará. Então, a gente vai falar sobre essas coisas, mas a parte que mencionamos o Proinfo, é importante que a gente entenda que o Proinfo atingiu todos aqueles objetivos que nós apresentamos. E atingiu até mais, porque nós começamos a ter programas e projetos com o projeto do Linux educacional, um sistema operacional que tinha softs educativos na sua instalação básica. Hoje em dia, no LabPAN, a gente está fazendo esse tipo de projeto. Antigamente, havia universidades, diversas universidades, colocando o software educativo no Linux educacional e preparando para a alfabetização, porque o sistema operacional, ele é o software base do computador e, hoje em dia, nós não temos mais esse incentivo público. está certo? O governo atual, ele não fez nada de benefício à equipe que desenvolvia o Linux educacional. Inclusive, é uma das coisas que está abandonada atualmente. Alguma pergunta? porque eu vou começar a fase final agora, mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para mim. Professor, depois eu pretendo ler com mais calma, porque é muito como assunto, sabe? Aí eu acho que eu vou ter dúvidas mais nas próximas aulas, então vou dar no WhatsApp mesmo. tudo bem, tudo bem, eu estou tomando uma água de coco agora para você acalmar um pouquinho o processo, tá? Professor? Pois não, digam. O que você fala comigo? Roberto, na tese, eu não li a tese ainda, então eu não sei, mas em questão de recursos financeiros, que quando o senhor diz assim, as escolas ficaram responsáveis por organizar o ambiente onde seria instalado, mas isso levou em consideração e destinou recursos financeiros para que as escolas pudessem fazer isso? Exatamente. O que eu estou dizendo basicamente é o seguinte, tudo que a gente faz nessa área de informática envolve recursos financeiros, tá? Mas o Proinf conseguiu uma coisa, conseguiu, vamos dizer, diferenciar o preço para a educação, tá? Isso, pense que o Proinf é um dos projetos que vai surgir no governo Fernando Henrique, tá? E depois ele passa para o governo Lula e vai ser dada continuidade a esse projeto, tá? Então, isso já era um diferencial, porque muita gente pensava que o Lula ia destruir esse projeto, não, ele continuou, ele deu continuidade a esse projeto e deu mais recursos. Só para você ter ideia, Fortaleza tinha só dez, seis laboratórios de informática na educação, tá? em isso por volta do ano 2000. Depois nós tivemos 240 laboratórios, tá? Então, isso implica investimento financeiro, automaticamente, tá? E com investimento financeiro, houve também o investimento em formação humana, tá certo? Alguém estava querendo perguntar alguma coisa? Pode falar. Professor, eu queria saber assim, esses programas, eles aconteciam só em escolas da prefeitura ou em escolas do estado também? Porque assim, aconteciam? Quando eu estudava na escola da prefeitura, tinha um laboratório de informática, inclusive tinha o Dosvox instalado, e o Linux ele tem um leitor de tela próprio, né? Então, quando tinha as atividades no laboratório, na época que eu estudava na escola da prefeitura, tinha todas essas atividades, eu participava já junto com os outros alunos, né? Algumas coisas eu não fazia, porque naquela época, o Dosvox e as tecnologias que a gente tinha eram um pouco limitadas, né? Hoje, a cada dia que passa, está avançando. Então, essa inclusão comigo nessa parte aí do laboratório de informática, ela acontecia. Mas quando eu fui para o estado, infelizmente, não tinha. Falaram que não tinha nada assim acessível, falaram que iam mandar um computador adaptado, falaram que iam instalar o programa, e nessa instalação, até hoje, eu saí da escola, nunca tive um computador para que eu pudesse utilizar. É, o que você está falando, num certo sentido, o pró-info nos estados, há diferença das políticas também dos estados. Então, por exemplo, no sistema municipal de ensino, você foi atendido porque no sistema foi transformado em norma. Mas, no sistema municipal, se utilizou, em algumas regiões, o Linux educacional, em outras regiões, não houve o esforço de investimento. Então, isso foi verdade em parte, aqui no estado do Ceará, dependia muito também do governo. Você está entendendo? então, vários projetos foram, vamos dizer assim, um pouco mais de uma dificuldade. Tainara, ela colocou, a Tainara ali, colocou agora há pouco, você fala do Coqueron, do Coqueron, também, Tainara, falo do Coqueron. Coqueron, para quem não sabe, é uma distribuição Linux, então, existem milhares de distribuições Linux, existem diversas distribuições, e, então, essas diversas distribuições, foi pega para se fazer o Linux educacional, a distribuição Coqueron, foram feitas algumas alterações no kernel, dessa distribuição, o kernel é o núcleo do sistema operacional, e, se desenvolveu, daí, uma distribuição chamada Linux educacional, tá? Então, o Linux educacional é uma distribuição que imita uma outra distribuição Linux, chamada free educ, tá? Essa distribuição free educ, ela existia por volta do ano 2000, foi quando eu conheci essa distribuição no laboratório multimédio, tá? Só que essa distribuição tinha um problema, ela era em francês, então, nós queríamos uma distribuição que tivesse a tradução, mas aí, na época do governo Lula, em 2003 e 2004, eles formaram uma distribuição, eles formaram um grupo que era especializado em trabalhar com o Coqueron, com o Coqueron, e eles desenvolveram a distribuição Linux educacional, tá? Então, se eu não me engano, foi por esse motivo, tá? Houveram várias distribuições também que são interessantes, como a Curumin Linux S2, que o Lucas mencionou, tá? Mas nós temos uma distribuição que desenvolvemos no Labripan, o ano passado, com esse propósito, mas tentando trabalhar com robótica educacional também, tá certo? Então, G. Wilson, empate, como que eu respondo essa situação? Essa questão das políticas de Estado depende muito de quem está frente ao governo. e aí eu digo para você que, vamos dizer assim, na Prefeitura, essa implementação, ela tomou um rumo e no Estado ela tomou um outro rumo, tá certo? Ela tomou um outro rumo, tá certo? Mas eu creio que, vamos dizer assim, as coisas elas só melhorem daqui a algum tempo. a gente tem que ter uma mudança de mentalidade aí do gestor, não é só você mudar o político para um político que está próximo de você, mas é você mudar a visão das pessoas, às vezes, é um negócio complicado, tá? Então, a gente vê que essa situação às vezes ela é complicada mesmo, mas bom, eu vou falar um pouco mais dos projetos agora regionais, tá? E agora eu vou começar por um projeto no qual eu participei no começo e depois eu saí, que foi o Centro Rurais de Inclusão Digital, o CRID, desenvolvido pelo Laboratório Multimeios. O Centro Rurais de Inclusão Digital é um projeto desenvolvido pela UFT por meio do Laboratório de Pesquisas Multimeios e da Faculdade de Educação, desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Ceará, e o Banco do Nordeste do Brasil, BNB. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, o Intermédio do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, NEAT, o projeto iniciou em julho de 2004 e exprime que as linhas de atuação do projeto são informática educativa, inclusão digital, teletrabalho, formação de gestores e web comunicação, que visam numa perspectiva geral desenvolvimento social, econômico, cultural, mobilizando as comunidades a fim de promover uma mudança local em busca da consciência de que o cidadão tem o seu poder aumentado quando tem acesso à informação, sendo capaz de transformá-lo em conhecimento. Então, basicamente, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o CRID, eu estava no Multimeios na época, fui pensado pelo professor Hermínio, por mim, pelo professor Ismael, que trabalha com comunicação na Corte Virtual, e o professor Fernando Limpo. o Centro Rural de Inclusão Digital, ele foi um projeto desenvolvido no Laboratório Multimeios. Ele foi pensado dentro dessa perspectiva, ele se voltou ao campo, ele é voltado ao trabalho no campo, e a ideia do CRID, o CRID se desenvolve em quatro etapas. Uma etapa, primeira etapa em que a gente entra com os equipamentos no INCRA, e o INCRA ele leva para uma das regiões, a região que foi levada foi Santana, então, nós entramos com os equipamentos, daí, na primeira etapa, esses equipamentos são montados por nós e pelo pessoal da comunidade, da escola da comunidade, tá? Então, é implementado esses equipamentos na perspectiva de laboratório de informática limitativa, é colocado um sistema de internet via rádio, tá? E ali, na segunda etapa, a gente já começa a trabalhar uma formação dos meninos que foram escolhidos pelo coletivo rural, tá? E esse coletivo rural pode ser dos moradores, pode ser um coletivo rural da cooperativa, tá? Que trabalha com essa comunidade rural, e pode ser da própria escola, tanto é que a gente trabalhou com alunos que deviam estar frequentando a escola do assentamento, tá? E num quarto momento, esses meninos, eles sendo formados, eles vão passar por uma cerimônia na qual a gente vai fazer a formatura deles, essa estrutura vai passar para eles, eles vão tomar conta atendendo a comunidade que envolve pelo menos 70 famílias, tá? E nós vamos entrar no suporte técnico para situações necessárias para eles, tá? Esse projeto, ele ainda funciona, tá? Ele ainda funciona, o professor Hermínio toca hoje várias comunidades que receberam o programa do CRID, em 2005, recebeu aquele prêmio Itaú, tá? Por ser considerado um projeto inovador para 2004, tá? E é um projeto que envolve não só a UFC, envolve o INCRA, envolve vários parceiros, tá? O que é interessante nesse projeto é que ele foi um projeto também de inclusão digital, tá? E aí eu vou mostrar alguns resultados falando para vocês que ocorrem. Antes de acontecer essa pandemia, eu estava andando ali pela reitoria, daí escuto uma voz atrás de mim, professor Jetta, professor Jetta, e quando eu vejo quem que é? É o João Filho, que era uma criança daquela comunidade, na época, que participou do CRID, e que hoje é um estudante nosso, da UFC, que está na sociologia, tá certo? Que foi uma das pessoas que foi contemplada pelo projeto, tá? Vários alunos do Pedagogia da Terra foram alunos também do CRID, tá? Então, foram pessoas que participaram do CRID, tá? E hoje estão também no meio do estado, tá? Um outro aspecto que eu chamo a atenção, por exemplo, eu me lembro que naquela época, em uma das comunidades rurais, o pessoal tinha uma tonelada de mel pela cooperativa e precisaram vender essa uma tonelada de mel. Então, de repente, no CRID, eles entraram em contato com o gerente de Boa Viagem, o gerente de Boa Viagem foi atrás do pessoal fora do país, acharam uma outra cooperativa na Alemanha e começaram a vender mel para essa cooperativa. Então, veja só, o projeto do CRID, ele não mexia só com o lado educacional, mas ele mexia com o lado iniciativa na sociedade, com o lado de inclusão digital, tá? Um outro programa, um computador por aluno, aqui no caso do Ceará, foi tocado pelo professor José Aires, da UFC Virtual, tá? Professor da UFC, ex-professor da FACED. O programa, um computador por aluno, foi instituído pela lei 12.249, 14 de julho de 2010, também de acordo com o decreto 7.750, de 8 de julho de 2012, que regulamenta o programa e nos apresenta o UCA, um computador por aluno, cujo objetivo é promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal, ou nas escolas sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência mediante aquisição e a utilização de soluções de informática constituídas de equipamento de informática de programação de computador, software, neles instalados e de suporte à assistência técnica necessário ao seu funcionamento. o UCA é uma iniciativa do Ministério da Educação, coordenado pela Secretaria da Educação à Distância e financiada com recursos do ProInfo Integrado, que já é uma visão do ProInfo Integrado, que inclui várias outras ações e tinha um aporte financeiro na época do governo do Lula e Dilma, muito grande. Propõe a criação e socialização de novas formas de utilização das tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras, buscando ampliar o processo de inclusão digital, além de promover o uso e apropriação tecnológica das tecnologias digitais nas escolas. O uso de um computador por aluno em seja... Opa, foi mal aqui. peraí só. O uso de um computador por aluno em seja povos, relações e tendências educacionais, possibilitando a integração e utilização de vários passos. universitários, tá? Essa iniciativa propõe a mudança do conceito de informática educativa, tá? E que prevê um computador para muitos alunos. Então, você sai da ideia de um computador para muitos alunos para um modelo onde você tem um computador por aluno, um modelo um para um. ou seja, cada aluno e professor passa a ter um laptop individual em sala de aula. Nesse novo paradigma, os computadores fixos de mesa são substituídos por máquinas móveis. Com a chegada dos laptops educacionais, o uso do computador deve deixar de ser experiência pontual nos laboratórios de informática em momentos raros e previamente planejados para tornar-se uma prática corrente da cultura de sala de aula, podendo ser utilizado pelo professor e aluno a qualquer momento como uma ferramenta para potencializar o conhecimento. Então, a ideia aqui de um computador com aluno foi, na época, promover um netbook por aluno, tá? Era um netbook por aluno, tá? Então, vai surgir a partir de 2009, 2010, quando começam aparecer novos equipamentos de informática móveis, tá? E de baixo custo. O programa intensificou o uso da tecnologia digital na escola por meio da distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Além dos equipamentos, promover a instalação de banda larga e infraestrutura de rede sem fio para estabelecimento de ensino participantes da lei da capacitação de professores para uso de equipamentos e utilização dessa tecnologia no processo pedagógico. Então, aqui, pronto. Esse era o exemplo do computador do projeto, tá? Esse aqui é um computador do projeto UPA, um netbook, tá? O aluno, ele tinha formação em informático, ele tinha um aparato de educação à distância, tá? E, nas escolas, ele funcionava através de redes Wi-Fi. Pense que a implementação desse projeto foi, na época, também, da implementação dos Wi-Fi para atender também os iPhones, tá? Esse projeto, ele integra justamente esse processo, tá? Então, aqui, foi uma fase que foi coroada a informática educativa, com esses benefícios, tá certo? As pessoas começaram a ter acesso, talvez até vocês tiveram acesso, porque aqui na região metropolitana, o projeto do UPA, ele aconteceu em várias escolas, tá? Mas, ele não chegou a ser um projeto implementado em todo o Estado, tá? Alguma pergunta que vocês tenham até aqui? Professor, em quantas escolas foram implantadas? Na região metropolitana, se eu não me engano, foram 15, 16 escolas. 15, 16 escolas da prefeitura ou do Estado? Foram do Estado. 15, para uma cidade de Porto Alesa. E o senhor chama isso de inclusão? 15? Para uma cidade de Porto Alesa, chama isso de inclusão? Não, não chamo isso de inclusão. Eu digo só que foi um projeto que começou agora. Eu não tive mais notícias do projeto. Tá entendendo? é um dos projetos. Tá certo? No CRID, por exemplo, houve uma explosão de CRIDs aqui no Ceará. As comunidades de assentamento rural, do MSCI de assentamento do Estado, eu sei que houve. Tá? Mas, eu não sei se tiveram continuidade de muitos desses projetos. De 2016 para cá, muitos desses projetos não tiveram continuidade. Tá certo? Muitos desses projetos não tiveram continuidade. Tá? Deixa eu ver aqui. Para o desenvolvimento do programa UTA, foram selecionados os formados multiplicadores do NTS, responsáveis pela formação de professores que atuariam nas escolas selecionadas. Essa formação utilizou ambientes virtuais do Eproinfo por meio de atividades presenciais e à distância e ações colaborativas em rede com aulas teóricas práticas, utilizando o laptop educacional. Ao longo dos anos, o projeto constatou avanços nessas escolas com a melhoria de infraestrutura e inclusão. pronto. Aqui eu posso falar de inclusão. Centro de referência do professor. O centro de referência do professor foi um espaço de cultura e tecnologia educacional que objetivou atender a população em geral, com foco no professor e estudante das escolas municipais, proporcionando acesso livre à internet bem como programas de formação continuada. O CRP não é e foi um programa ou projeto, mas um local onde funcionou um polo de formação de professores e atendimento ao desenvolvimento. Em 1992, foi apresentado ao Ministério da Educação o projeto para a construção de um laboratório de informática da rede municipal de ensino. A proposta foi aprovada e com apoio e financiamento do FNDE e da Escola Ambiental doutora Francisca Prota recebeu os primeiros laboratórios de informática com cinco computadores para atendimento de alunos de sétima e oitava sério do ensino fundamental. Em 1997, seis escolas municipais de Fortaleza foram beneficiadas com 65 computadores do PROIM, em que seriam criados seis laboratórios. Pois não? Quem fala? Seis laboratórios de informática, um em cada regional da cidade. Em 1998, a Universidade Federal do Ceará ofereceu o curso de especialização em informática educativa para formar profissionais que trabalhariam nesses laboratórios. As escolas beneficiadas com laboratórios foram Escola Municipal Gustavo Barroso, Regional 1, Santa Maria, o Regional 3, o Colégio Municipal Figueiras Lima, Regional 4, Padre Valdevino, Regional 4, Sebastião de Abreu, Regional 5, e o Demócrito Rocha. Então, em 1997, 1998, só tínhamos esses seis laboratórios no município. e cada laboratório tinha dez máquinas, dez equipamentos. Então, esses primeiros passaram por um projeto chamado também Manute Li, que era um projeto que a gente tinha que fazia menção às escolas. E nós tínhamos na época também o CRP, no ano 2000, mais ou menos, onde nós tínhamos na parte interna aqui, dois laboratórios para a formação dos professores e um terceiro laboratório que eram ministrados cursos internos desenvolvidos pelos próprios professores. É o antigo mercado central aqui, para quem conhece, agora é o mercado do Banco Bruna Deste. É a parte cultural do Banco Bruna Deste. Essa aqui é a parte interna do CRP. Aqui ficavam na parte de cima dois laboratórios. Aqui a gente entrava na parte administrativa, o outro laboratório. Então, aqui nós tínhamos 145 máquinas para trabalhar essa formação com os formadores. aqui na parte de baixo a gente tinha uma parte que era para atendimento do público em geral. Eu sei que ao longo de 10 anos foram atendidos nesse espaço cerca de 2 milhões de pessoas que foram atendidos ao longo de 10 anos. Sua estrutura abrigou 143 computadores, sendo destinados à inclusão digital e social, bem como para a formação de professores de informática educativa, estendendo seu atendimento a servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a população de modo geral, com objetivos de oferecer formação continuada e acompanhamento aos professores da Rede Municipal de Fortaleza para a utilização de recursos tecnológicos no ambiente escolar. De acordo com o Queiroz, a principal proposta do CRP é trabalhar com todas as escolas do município, acompanhando os professores com recursos tecnológicos na prática docente. O CRP funcionou, inclusive, durante a ampliação de laboratórios de informática educativa pela Prefeitura quando se subiu desses seis laboratórios iniciais para 240 laboratórios. O CRP se configurou num centro cultural educativo que objetivou trabalhar a democratização do acesso à cultura com anfiteatro, galeria de artes, acesso à tecnologia de comunicação e informação, disponibilizando computadores ligados à internet para o atendimento preferencial. a professores e alunos da rede da Prefeitura Municipal. Também se preocupa com a formação tecnológica do professor que, para tanto, dispõe de um núcleo de tecnologia educacional que capacita professores da rede municipal de ensino. Isso, ela falando, a Larissa, ela estava em 2016, quando ela estava nessa escrita. Em 2017, aconteceram outras coisas, e aí eu vou mencionar daqui a pouquinho. Essa aqui é uma linha do tempo dos projetos com os quais ela investigou durante o tempo, dando uma visão do curso Mirim, em 87, o Instituto de Educação do Ceará, em 90, curso de especialização, projeto CMA, KIDLINK, o KIDLINK, é um projeto internacional para trabalhar com crianças e idosos, projeto Informar, o terceiro Info Educar, o Educard, o Proinfo, o Info Educar 2, o Insoft, o quarto curso de especialização da UES, o CRP veio nessa época, o Info Educar, são encontros de informática educativa de pessoas do Brasil inteiro, o CRID surgiu aqui em 2004, o Luz do Saber, a gente vai falar dele mais adiante, era um soft educativo baseado em Paulo Freire, que foi desenvolvido pelo Marcos Dionísio, que foi estudante de pedagogia e fez o mestrado em computação, então ele fez um soft para promover a alfabetização, com o tempo esse soft se tornou uma rede social de alfabetização, e essa rede social de alfabetização ela se tornou uma rede social, hoje o programa Luz do Saber do Estado surgiu a partir desse soft desenvolvido pelo Marcos, e hoje ele já atendeu cerca de 10 milhões de pessoas como rede social, inclusive pessoas que são da cultura africana, de países que falam língua portuguesa, o Proinfo Integrado, o Projeto do Cinturão Digital, do UCA, essa aqui é uma linha do tempo geral, e basicamente a Larissa fez a seguinte classificação ao fundo, ela considerou que três etapas de desenvolvimento da informática na educação, uma primeira fase, uma fase de definições, que seria a época do Educom, do curso Mirim, do Cied, da Unicamp, e essa parte seria uma época de definições das ações de informática educativa, eu costumo dizer que a época de formação da massa crítica, a formação das pessoas que vão ser os influenciadores, a segunda fase, a época de implementação desses projetos, era uma época em que as pessoas que foram formadas aqui, elas já estavam interferindo na realidade, e uma terceira fase de inclusão que ela considerou da década de 2000 a 2010, então de 80 a 90 seria essa das definições, de 90 para 2000 essa de trabalho, e de 2000 para 2010 essa etapa. Há uma outra etapa que nós teríamos aqui, mas ela não teria terminado a história, que são as manifestações sociais que surgiram principalmente com a inclusão do tablet e do celular, então de repente as pessoas que foram formadas nessa época, elas de repente elas se tornam justamente as pessoas que vão possibilitar essa transformação. O Lucas Silva diz, professor, não seria um oportuno momento para investir em uma massa crítica dando uma ideia de ciclo? É isso que eu penso também, eu acho que seria, mas eu vejo até que nesse momento muita gente está atordoada ainda com o mundo da política, muita gente está ainda vendo essa coisa dentro do prisma da situação atual, o mundo da política tem muito a ver com isso, porque nesse mundo da política nós tivemos, vamos dizer, pessoas que foram formadas por esse ciclo, que tiveram uma participação política nessas ações de modo diferenciado, no sentido positivo, e também a gente está vendo agora com as fake news, com tudo isso, um povo também que está formado e trabalha de uma forma negativa, está certo? Eu posso falar sobre isso daqui a pouquinho, deixa eu só avançar aqui. A história e a memória da informática educativa do Ceará exprime três períodos distintos, de definições de 1980 a 90, de implementações de 90 a 2000 e de inclusão de 2000 a 2010, cada qual composto pelos acontecimentos daquela década, com suporte nos quais se mostram gradativos processos de consolidação da informática educativa, como políticas públicas, contexto no qual as instituições públicas imprimem importante contribuição. A história não finaliza aqui, pois este é apenas um pedaço dela e ainda há muito para acontecer. No tópico acima, continuamos a discussão sobre os retrocessos e os avanços da informática educativa de acordo com a opinião dos sujeitos entrevistados. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dessas entrevistas. Os agentes que fizeram parte dessa história da informática educativa do Ceará apontaram alguns dos retrocessos enfrentados durante os últimos anos no enredo dessa história, ano de 2014. A Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza decretou que os professores lotados no laboratório de informática educativa do município de Fortaleza deveriam reassumir suas funções nas salas de aula. Assim, os laboratórios ficaram sem nenhum professor responsável. Daí, a professora aqui, apelidada por mortiquídeo porque ela não quis revelar a identidade, destaca o fato que esse foi um momento marcante, a saída dos professores que estavam em laboratórios de informática e o retorno desses para a sala de aula. Ela considerou um momento marcante e um momento de retrocesso. E aqui, nas considerações finais, aqui nós apresentamos retrocessos e avanços que ocorreram. retrocessos com respeito à prefeitura. Retorno dos professores lotados nos laboratórios para a sala de aula. Sessão do prédio em que funcionava o CRP para o Centro Cultural Banco do Nordeste. Descontinuidade de políticas públicas, paralisação de projetos importantes. Necessidade de investir em tecnologias móveis e inserir tecnologias digitais com metodologias e recursos adequados. necessidade de mudanças curriculares nos cursos de graduação e licenciatura, inserindo disciplinas com tecnologias digitais. Avanços que ela considerou, que eu não considero alguns desses. Avanço. Superação das dificuldades e resistências iniciais. Investimento em formação com CRP e o NTR. em 2014. Foram os investimentos finais. Período de expansão dos laboratórios de informática com o ProInfo reconhecendo este como espaço sala de aula. Só passaram a reconhecer o espaço do laboratório como uma sala de aula a mais. Uso de recursos com software educativo e conteúdos digitais gratuitos. Investimento em infraestrutura para promover internet de qualidade aconteceram com o Gessac e o Cinturão Digital. E ampliação do projeto UCA com o ProUCA realizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza que investiu em laboratórios móveis. Isso já mais recentemente. Particularmente eu não considero esses avanços significativos. Aqui nesse link que está aqui do repositório o texto que nós apresentamos nessa aula agora é baseado na tese da Larice que é História e Memória da Informática Educativa no Ceará de 2017. Tem 354 páginas. Claro que vocês não vão ler todas, né? Mas agora a gente pode abrir para perguntas. Esse aí é o arquivo que o senhor mandou no Siga? eu coloquei no Siga o link. Tá? Deixa eu... É esse que é a atividade do pedestre, né? Isso. Eu coloquei no Siga. Tá? Inclusive vocês podem clicar no documento que foi colocado lá. Tá certo? Pergunta, pessoal? Perguntas, questionamentos? não, professor. Professor. Pois não. Essa atividade que tem lá no Siga que a gente vai ter que ler esse texto, a gente vai ter até o final do semestre para entregar, né? Isso. Até o fim do semestre. Agora, vocês vão ter que produzir um texto de oito laudas de vocês. Certo. Só isso mesmo. Pode ser uma reflexão, pode ser algo de vocês, ó. Eu vou entrar aqui no Siga agora. Certo. Obrigada. Obrigado, minha querida. Deixa eu... Professor. Pois não. É porque, assim, eu li lá muito superficialmente que são oito laudas, mas o texto é de uma tese de muitas páginas, né? Isso. Então, tem que ler toda a tese ou é só uma parte da tese? Eu recomendo o capítulo dois e três. Certo. E faz aí... Vocês leiam o capítulo dois e três, mas eu digo para vocês, não existe, às vezes, leitura de uma parte ou de outra parte. Tá? Vocês vão ter tempo bastante para poder ler. Tá? Certo. Agora, aproveitem o tempo. Certo. Obrigada. De nada, minha querida. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou mudar aqui a apresentação. Tá... Deixa eu só mudar aqui. Eu estou compartilhando aqui o Siga, tá? Pronto. Estou mostrando o Siga para vocês. Tá. Então, ó... O Siga de vocês... Tenho já um fórum, tá? Que é basicamente uma questão que eu coloquei. Procure com básica na apresentação explicar o que é informática na educação e informática educativa. Justifique com suas palavras. Então, vocês vão escrever aqui neste fórum. Ok? Tá? Professor... Ah, pois não. Quem fala? No caso, este fórum, né, como não é acessível no Siga, eu posso responder pelo WhatsApp? Pode. Pode responder. Tá? o contrato didático e história da informática educativa. A apresentação está aqui, tá? E aqui na parte que eu coloquei como história 1, faça a leitura desse texto e após fazer a leitura faço um texto de oito laudas como reflexão sobre a história da informática na educação e informática educativa no Ceará e no Brasil. o texto está nesse repositório. Aqui tem um resumo do trabalho, tá? Então, vocês podem clicar no repositório. Clicando no repositório, tá? Esse aqui é o repositório da UFC. Vocês vão nessa parte aqui do abrir a tese, tá? E daí vocês podem baixar a tese dela para fazer a leitura. Tá? Aqui tá, aqui eu vou abrir a tese agora, só que eu vou ter que mudar aqui a apresentação. Espera só um pouquinho. Para a apresentação. Parei a apresentação. e agora... E agora vai carregar o material dela, tá? Então, essa aqui é a tese História e Memória da Informática Educativa no Ceará 2017 e São, sim, 354 páginas. Tá? Teses são assim. Tá? Mas eu vou mostrar algo para vocês já, já. Espera aí. No sumário da tese no sumário, tá? Então, aqui nós temos os capítulos que interessam. Tá? Introdução, levantamento dos estudos. Então, o que é interessante? É o capítulo 3, os caminhos da informática educativa e o capítulo 4, que fala sobre cada projeto. Tá? Aí tem os caminhos da pesquisa, como ela fez a pesquisa, tá? E aqui, ó, no caminho da pesquisa, tá? Tem as entrevistas, tem os diversos dados, que para quem tiver interessado em pesquisa, vale a pena ler. Tá? As entrevistas no 5.3, apresentação das narrativas, tá? a conclusão e as referências. Tá? Da página 200 e em diante, são só apêndices e anexos. É só a documentação que ela coletou de pesquisa. Tá? Então, pessoal, bom proveito com a leitura. Estudem. E vale a pena dar uma olhada. Tá? nós também teremos outros textos, não tão densos para leitura. Tá? Professor, o fórum vai ficar aberto direto? Vai ficar até o fim de semana. Pois tá, obrigada. Tá bom, gente? Fiquem à vontade com o trabalho. Eu gostaria de desejar um feliz Natal e um feliz ano novo para vocês. E, por coincidência, essa é a primeira aula do semestre e a última aula de 2020. Tá certo? Última aula de 2020. Então, pessoal, um feliz Natal, feliz ano novo. Vamos aproveitar. Eu vou aproveitar o meu dia em que eu posso andar na minha casa toda. A primeira visita que eu vou fazer é aos cachorrinhos. Mas, é isso aí, gente. Então, feliz semestre novo, feliz ano novo, feliz 2021. Obrigado pela boa recuperação. Muito obrigado. Pessoal, por hoje é só. Obrigado.